Calma, faz isso aí, calma Isso aí é louco Mano, se liga com aquele moleque ali, rapaziada Tem que tomar ele, acho que ele vai mandar um monte de chavada monstra agora, se liga Pronto, tem que gravar ele Toma Caralho, você é louco Quem acompanhou aquele maluco Você é louco, o pinho ficou todo pra trás Olha lá, mandou, mandou, moleque é monstro Olha, mandou lá embaixo Olha o outro Caralho Duba leque, mandou, 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 mandou Se acas, não? Opa Nossa senhora Vocês viram isso? Dois buracos sinistros Opa 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 Vamos ficar mais no meio do pião Para nós ver os maluquinhos Opa 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 Rapaziada, o que mais tá se divertindo, tá sendo um moleque que tá com a sirene lá Toda hora que eu dou pra ele tá achando o bico, deve tá assustando todo mundo Olha, ele achando o bico, hahaha Ah, tem que mandar um pouquinho isso aqui, que eu já sei que é um vieilinho Tá fechado ali esse pão, os caras vão Vamos gravar o piano aqui e ficar por último Vai, 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 desce, desce Ah, poxa, tem muita moto, mano Nossa senhora do céu Ah, poxa, vambica, vambica Ah, poxa Eu nem tiro de giro Ah, poxa Ah, poxa Aê, um verdadeiro peão de favela, tá Ele está dentro da favela, mano, aqui, ó Max Freire Aqui eu nem abuso muito, mano, o salve chegar é 2p Ah, poxa Opa! Chapa! Chapa! Tô na chapa mesmo, hein? Meu Deus! Mano do céu, que pior é esse doido! Ah, poxa! Que vontade de vir nessa lombada aqui só! Aqui é mais comunidade, tá ligado rapaziada? Favela, pá... Aí não tá não! A gente já viu aquelas plaquinhas lá, né? Na paz! Na paz! Na paz! Na paz, cara! Não sai pra lá, tu sai pra cá, tá vendo? Que chance, cara! Já tá querendo voltar! Não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá, não dá! Hein? Continuando! Você já viu as plaquinhas, né? Não dá pra lá, né? É muito legal! É muito legal! É muito legal! Você já tá perdido aqui, velho! Na geral do centro tá acabando lá, ó! O dia que eu tava perdido! Olha eles aí de novo! Muito legal! Eita porra Você é louco? Ele já chegou com uma entrando na minha frente Que arisco Pula a lombada Vamos lá não Carro branco Falou lá Seis a alto Minhas costas Poxa Vocês viram o buraco que eu passei? Nossa Minhas costas Ó a roda Faladinha A roda tá parando de novo Opa A roda para a boqueta Fiquei dar uma aliviadinha na pinça Tô acostumado com a minha Tá ligado? Com a outra lá Que era a minha Oxe não precisava aliviar não Era só mandar Infinito grau Bondão vindo aí Eita Meu Deus Meu Deus Oh pai É a biciarista É buraco Mano Calma parceiro Calma Você é louco Mano Tá suave a perna Tá de boa Quer ir pro hospital já? Senta aí Senta aí Tá vendo aí rapaziada Esse papo foi ondulação Mano É isso que eu falo É ondulação de rua pra vocês É buraco não Ô ô ô ô Vamos fazer aí Só um peito a mira já É né É 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 A ver É Uma boqueta Sério Loco Esse papo foi ondulação Memo Não sei se passou o freio Se foi ondulação Triável Porque essas motos Acho que aquela mota ali É 250 Se parar Deixa eu ver É 200 200 Pique moto É assim de a cilindrada Passando ondulaçãozinha no grau Bagulho que que é demais Dependendo dos amortecedor Da minha meia aqui com um pouquinho Da taiga já é muito Mas você é louco Desabindo que você é o parceiro Aí Eu parei de grau por hoje Como que manda grau Depois de ver o acidente Na minha frente Cara é chatinho E eu mantei um de lado Quase eu fui nessa Vocês viram né Então puxa Outro bonde aqui Tem mais um bonde aqui Molhou Porra Escai Olha lá, olha lá, olha lá da polícia Olha lá, olha lá. 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 !!! Olha lá. Esse aqui é o ponto final do pião E 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 o ponto final do pião Os caram E o pão E o ponto final do pião E o ponto final do pião E o ponto final do pião